Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um episódio da nossa série Sumo Adventure Que tava um pouco aí meio abandonada né, devido ao canal tá tendo nova, as outras séries, eu vou estar trazendo esse, tô tentando trazer um pouco mais do Sumo Adventure E não vou deixar a bichinha de lado não, que é uma série que eu gosto bastante, que é uma das primeiras séries do canal, então eu tenho até orgulho de ter ela até hoje Apesar de que o canal ainda tá começando, então galera, no vídeo de hoje vocês podem perceber que eu tô, vamos saber aonde é que eu tô galera, eu tô na lua Mas na verdade não é a lua galera, é só um mapa customizado com a textura que deixa a imagem da própria lua com a da terra e isso é um mapa com isso que é a rocha do fim, se não me engano, é a pedra do fim E no Sumo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí o Zumbi Astronauta galera, isso mesmo, estamos na lua e tem que ter o Zumbi Astronauta galera Então primeiramente deixa eu invocar ele aqui pra vocês verem ele, opa, ah esqueci que eu deixei no Pacífico pra não spawnar outros mobs e atrapalhar Olha, vocês podem ver ele, é, ele anda devagarinho galera, opa, tá acabando aqui meu oxigênio Pronto, voltou meu oxigênio É, temos aqui nosso Zumbi Astronauta, olha, ele tem que ter uma roupa particularmente pouco parecida com de astronauta galera, assim Vocês podem ver ó, ele anda bem devagar, ele anda devagar, ele anda devagar, comparavelmente devagar em relação aos outros, ao outro tipo de zumbi galera E o outro fato dele também é que ele tem aquele efeito de gravidade de pular alto galera, deixa eu matar ele aqui Agora, olhem só, deixa eu invocar ele aqui Temos o nosso Zumbi paradinho aí, agora eu vou botar um Aldeão aqui pra fazer, olha, vocês vejam só Olha, vocês podem ver ó, ele dá esse pulo alto quando ele vê alguns obstáculos É uma coisa bem interessante galera, ficou bem parecido mesmo com o astronauta esse nosso Zumbi Lembrando que o comando vai tá aí na descrição galera, pra você que quiser invocar ele, eu tô na versão 1.7 Então esse Zumbi aqui não é necessário a versão 1.8 Então vocês podem invocar ele de boa em outras versões, pra quem não tá conseguindo rodar 1.8, porque eu mais foquei em fazer ele E é isso galera, vamos ficando por aqui com mais esse vídeo galera, olha o tamanho acendo na lua galera É uma aurora boreal Pois é galera, então a gente vai ficando por aqui galera, com mais esse vídeo Então eu peço muito obrigado aí, eu agradeceria se você desse aí seu like, seu favorito Comentasse aí o que você achou desse vídeo E seguisse lá no nosso Twitter, arroba NerdCraft1 Que é pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, tudo que vai rolar, tudo que vai acontecer e não sei o que mais lá E então tudo que você precisar saber sobre o canal, você vai achar lá no Twitter também Então é isso galera, falou, valeu e até a próxima Tchau Tchau